Tá de pirar, e aí fonte do funk, tá de pirar que porra é só explosão Quando chega no baile ela quer se envolver, quando chega no baile ela quer se embrasar Tem vestidinho culto, olha que delícia, ela dança, ela quica, ela gosta de pá Quando chega no baile ela quer se envolver, quando chega no baile ela quer se embrasar Tem vestidinho culto, olha que delícia, ela dança, ela quica, ela gosta de pá Pá, 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 tu vai sempre na, depois vai sentar Pá, 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 tu vai sempre na, depois vai sentar Quando chega no baile ela quer se envolver, quando chega no baile ela quer se embrasar Vestidinho curto, olha que delícia Ela dança, ela quique, ela gosta de pá Quando chegar no baile ela quer se envolver Quando chegar no baile ela quer se abraçar Vestidinho curto, olha que delícia Ela dança, ela quique, ela gosta de pá Tu vai sempre na, depois vai sentar Quando chega no baile ela quer se envolver